Fala galera que acompanha o meu timão, depois de garantir mais 3 pontos jogando em casa contra o Santa Cruz, o Corinthians se reapresentou na manhã dessa segunda-feira aqui no CT Joaquim Graal. E não podia ser diferente. Luciano, que desencantou na partida, atendeu a imprensa. A gente ganha bastante confiança, né? Vários meses sem fazer gols, depois que eu voltei da lesão. Acho que causa uma boa impressão para o treinador, né? Tinha muito tempo sem marcar, ele me deu confiança, os companheiros também. Podia estar marcando, agora é trabalhar dentro de campo para conquistar a minha vaga. A boa notícia para o timão no trabalho dessa segunda-feira foi a presença do goleiro Walter no gramado. Com a previsão de desfalcar a equipe por até um mês, o goleiro já voltou a trabalhar com os demais defensores do timão. Outro reforço importante para a equipe pode ser a volta do zagueiro Wilson, que se recupera de um entorce no tornozelo. Já visando a partida do meio de semana contra o América Mineiro, os jogadores titulares fizeram um trabalho de recuperação na parte interna do CT e depois correram em um dos gramados. Já os jogadores considerados reservas que não atuaram no sábado, trabalharam com bola sobre os olhares de Cristóvão Borges. O jogo vai ser bastante difícil, eles estão em uma situação desagradável e contra a gente vão querer dar vida. A gente vai fazer o nosso jogo, vai marcar bastante e com a bola vai jogar. Espero sair com os três pontos para não haver essa pressão depois do jogo. O timão volta a treinar na tarde dessa terça-feira e depois viaja para enfrentar o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Tchau. Tchau.